Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro, sejam bem-vindos também ao nosso primeiro dia de aula do nosso ano letivo, certo? Desde já quero desejarmos a vocês que este ano de 2021 venha a ser repleto de bênçãos, de maravilha em nossas vidas, afinal temos um Deus maravilhoso para nos proporcionar tudo isso e um pouco mais. Bom, vamos lá, gostaria também de agradecer a vocês, pais, por mais um ano de parceria, por mais um ano de credibilidade dado ao Instituto de Educação El Shaddai. O mesmo agradece e nós professores também. Bom, sou a professora Patrícia Sampaio e irei ministrar com vocês a disciplina de língua portuguesa. Olha só que maravilha, na verdade, meus queridos. Bom, o que nós iremos trabalhar ao longo desta semana? Selecionei de todo aquele cuidado para rever alguns assuntos que vocês viram lá no ano passado, lá no ano de 2020. Bom, o que eu selecionei? Pus para você de sujeito, predicado, núcleo do sujeito, frase, oração, período, acentuação grave. Então, meus queridos, esses assuntos é o que irá predominar ao longo desta semana. Também, pus também para vocês uma lista de exercícios que na qual você vai ter que ter todo aquele cuidado, certo? Para cada encontro você se organizar. Como assim, professora? Você vai pegar o seu caderno, vai pegar o seu livro, vai pegar o seu estojo, vai ficar direitinho lá na sua mesa, vai transcrever toda a lista de exercícios para o seu caderno, certo? Cuidado. Lembre-se de manter toda a organização com a caligrafia, com a sua ortografia também, certo? Para que, quando nós voltemos ao nosso encontro, a professora Patrícia vai estar aí, passando os bichos no caderno de vocês. Bom, meus queridos, desejo também que vocês mantenham sempre o carinho, mantenham sempre o respeito, mantenham sempre a gratidão, a solidariedade um para o outro, certo? Desde já, agradeço a atenção de vocês. Vamos lá? Oi, queridos! Vamos lá? Bom, como eu havia combinado com vocês, ao longo desta semana, nós iremos rever os assuntos que vocês viram lá no sextoninho. Olha só que maravilha! Recordarmos isso, como eu havia dito também a vocês, iremos rever o que mesmo? Vamos recordar? Sujeito, predicado, tipos de sujeito. Olha só, frase, oração, período, acentuação gráfica. Então, esses foram os assuntos selecionados para hoje, para o nosso primeiro encontro. Vamos lá? Olha só, sujeito e predicado aí para vocês. Que maravilha! Bom, meus queridos, o que que acontece? Nós temos que rever os conceitos, né? Do que que vem ser, de fato, um sujeito? Do que que vem ser, de fato, um predicado? Vamos lá? O que que acontece? O que que vem ser o sujeito? Vem ser o termo da oração, olha só, do qual se diz alguma coisa. É o termo da oração, olha só, vamos pensar aí, passo a passo. É o termo da oração sobre o qual se diz alguma coisa. E o que que vem ser, de fato, o predicado? É aquilo que se diz em relação a quem? Ao sujeito. Olha só que maravilha! Vamos lá ao nosso primeiro exemplo que eu pus aí para vocês. Vamos analisar? A televisão abriu para nós todas as janelas do mundo. Olha só, a televisão abriu para nós todas as janelas do mundo. O que que acontece? Nós vamos começar pelo sujeito. Como é que nós iremos identificar o sujeito, meus queridos? Primeiramente, nós vamos ler toda a frase, certo? Não podemos esquecer que a frase, ela gira em torno de quê? Ela gira em torno do verbo. Ela gira em torno de uma locução verbal. Não esqueçam disso, tá? Nós vamos comentar aqui todo este assunto de hoje. E lá no final, iremos falar um pouco mais, tá? Revisando um pouco mais, tá? O que que acontece? Bom, a televisão abriu para nós todas as janelas do mundo. O primeiro passo para nós identificarmos o sujeito é encontrar o verbo. Primeiramente, encontrar o verbo. A partir do momento que nós encontramos o verbo, nós iremos fazer a pergunta a ele, que vai ser o nosso segundo passo. Como assim, professora? Fazer a pergunta ao verbo? Sim, a partir do momento que nós identificarmos ele, automaticamente nós iremos encontrar quem? O sujeito. Vamos lá. Nesta frase, a televisão abriu para nós todas as janelas do mundo. Olha só o nosso verbo abrir, meus queridos. Pronto, identifiquei? Beleza. Então, pronto. Vamos lá. O que abriu para nós todas as janelas do mundo? A televisão. Lembre-se que eu disse assim, o que abriu para nós todas as janelas do mundo? Automaticamente eu encontrei o meu sujeito, que vai ser quem? A televisão. Tá bom? A partir do momento que você identifica o verbo, o restante todo da frase, meus queridos, vai ser quem? Vai ser o nosso predicado. Que vem ser mesmo o quê? Qual é o conceito mesmo de predicado? É aquilo que se diz em relação ao sujeito. Olha só que maravilha. Então, eu pus aí para vocês tudo o que eu acabei de falar. Eu pus para vocês aí passo a passo. Vamos ver um outro exemplo? Nós temos aqui esse primeiro que eu acabei de ler. Vamos ver. Os estudantes visitaram o museu. Olha só. Vamos analisar aqui esta outra frase. Os estudantes visitaram o museu. Qual mesmo a primeira dica? Qual é mesmo o primeiro passo? Encontrar quem? O verbo. Os visitantes visitaram o museu. Olha o verbo aí. Visitar. Quem visitou o museu? Os estudantes. Olha só. Quem vem ser mesmo o meu sujeito aí? Os estudantes. Não é isso, meus queridos? Predicado. Visitaram o museu. Tá? Daqui a pouco darei mais exemplos para ficarmos craques. Vamos prosseguir? Locução verbal. Logo no início aqui da nossa aula, eu comentei para vocês que a frase, a frase, ela gira em torno de quê? Gira em torno de um verbo. Ela gira em torno de quê? De uma locução verbal. Olha só o que que vem ser. Vem ser um grupo de dois ou três verbos presentes na frase. É isso, tá? Locução verbal. Vamos ao conceito. Primeiramente, como eu costumo conversar, bater sempre na tecla com os meus alunos, nós precisamos saber a base. Qual é a base? É o conceito. A partir do momento que nós já sabemos de cor o conceito, nós iremos saber também resolver quaisquer atividades. Não esqueçam disso. Certo? Olha só. Esses dois exemplos que eu pus aí para vocês, meus queridos. Tá? O trabalho deve ficar pronto às 17 horas. Olha só. O trabalho deve ficar pronto às 17 horas. Olha só. Olha só esse grupo aí desses dois verbos presentes aí nesta frase que eu pus para vocês. Deve ficar. É um verbo auxiliar mais um verbo que? Principal que vem ser o quê? A nossa locução verbal. Queridos, uma dica. Não esqueçam que, apesar de nós termos aí presente na oração, a locução verbal, que eu já sei que trata-se de dois ou três verbos, mas ele irá contar apenas como uma oração. Tá bom? Tenho dois? Tem. Tenho três? Tem. Mas eu iria contar apenas como uma oração. Não esqueçam disso. Vamos analisar aí o nosso segundo exemplo? Será que as equipes vão conseguir jogar amanhã? Olha só. Mais uma locução verbal presente. Não é? Aí nesta frase. Olha só esse conjunto. Olha aí esse grupo de dois ou três verbos. Que eu já sei que o conceito trata-se de dois ou três verbos presente. Tá bom? Nós já sabemos agora, de fato, o que que vem ser uma locução verbal. Tá bom? Vamos prosseguir. Olha só. Vamos recordar agora, né, meus queridos? O que é um sujeito simples? O que que vem ser um sujeito composto? Lembrando, meus queridos alunos, aqui do sétimo ano. Tá? Porque lá no sexto aninho, vocês desconheceram apenas o sujeito simples e o sujeito composto. Ótimo. Acredito que não esqueceram, né? E hoje está sendo aqui só uma breve revisão aí pra vocês, né? O que que acontece? Neste ano, certo? Na grade de vocês do sétimo ano, temos mais tipos de sujeito. Sim. Temos o sujeito oculto. Temos o sujeito indeterminado. Temos também oração sem sujeito. Olha só. Isso aí vai ser novidade para vocês este ano. Tá bom? Vai permanecer o sujeito simples e composto? Vai. Mas está sendo recordado lá do sextoninho. Vamos lá? Bom, olha só o sujeito simples. Hoje, novamente, irei frisar. Nós temos que saber o conceito. Não esqueçam disso. Bom, quando o sujeito, ele é representado por apenas o quê? Um elemento. É. Apenas por um elemento, ele vem ser um sujeito simples. Vamos analisar aí os exemplos que eu pus para vocês. Primeiro exemplo. O bebê está com sono. Olha só. Quem vem ser aí o meu sujeito simples aí, neste exemplo. O bebê. Eu tenho apenas um elemento presente aqui. Vamos analisar o segundo exemplo que eu pus também para vocês. Danilo frequenta este grupo desde criança. Olha aí que maravilha. Danilo frequenta este grupo desde criança. Olha só. Tenho apenas um elemento presente nesta frase. Quem vem ser de fato? Danilo. Olha aí. Vamos agora para o nosso sujeito composto. Se lá no meu sujeito simples. Certo? Eu tenho apenas um elemento, no composto eu terei mais de um. Não é isso? Não é isso. Vamos lá? Primeiro exemplo. Andréia e Carol viajaram para a praia. Olha aí que maravilha. Andréia e Carol viajaram para a praia. Tem um sujeito composto? Tem o porquê mesmo, professora? Vamos recordar. Porque eu tenho aí de fato, não é? Dois elementos, não é verdade? Então, ele vem tratar-se de quê? De um sujeito composto. Olha aí. Vamos analisar o outro exemplo? Bruno, Bianca e Edu, né? Prepararam o churrasco. Olha aí que maravilha, né? Esse churrasco, não é? Bruno, Bianca e Edu. Olha só. Não é? Tenho mais de um elemento? Tenho, não é? Eu tenho aqui três elementos presentes, porque o conceito mesmo, de fato, de um sujeito composto, é que ele vem ser representado por dois ou mais elementos. Não é isso? Pois é. Bruno, Bianca e Edu. Vem ser o quê mesmo? Meu sujeito composto. Não é isso? Agora vamos falar de um outro exemplo, que sempre eu estou pondo um pouquinho a mais aí para vocês. Não é? Vamos lá. Vovó e vovô virão passar o fim de semana conosco. Olha só. Vovó e vovô virão passar o fim de semana aqui conosco. Que maravilha, não é? Vovó, vovô. É sujeito composto? Sim. Por que mesmo? Porque ele é representado por mais de um elemento. Não é isso? Então, já sei que trata-se de um sujeito composto. Outro exemplo aí para enriquecer um pouco mais a nossa aula de hoje. Porque nós vamos recordar. Nós temos atividades para hoje? Temos. Cinco atividades aí para vocês no finalzinho da aula. Praticarem. Não esqueço da caligrafia, não esqueço da ortografia, não esqueço da organização, porque vai ser essencial para nós. Não é verdade, queridos? Assim teremos somente o que? Sucesso. Vamos lá. O repórter e o jogador estão no vestiário. Olha só. Vamos analisar mais uma vez. O repórter e o jogador estão no vestiário. Olha aí. Tem mais, possui mais de um elemento? Possui. Vem ser o que mesmo? Sujeito composto. Olha aí. Que maravilha. Vamos prosseguir? Olha só, meus queridos, a posição do sujeito na oração. O que acontece aqui na posição do sujeito na oração? Tá. Vamos lá. Geralmente, né? O que que acontece? A nossa frase, a nossa oração, ela vem organizada. Como assim, professora? Organizada. Ela vem com o sujeito, ela vem com o verbo e ela vem com o seu complemento verbal. Isso. A partir do momento, certo? Que esta frase encontra-se desta maneira, vamos recordar de que maneira, sujeito, verbo e complemento trata-se de uma ordem direta. E isso é novidade, né? Para vocês, né? Ordem direta, sétimo ano. A partir agora deste ano, vocês já vão conhecer, tá? Tem mais novidades. Tá bom? Que há uma alteração nesta ordem direta, ela passa-se a se chamar ordem indireta e também posso chamá-la também de ordem inversa. Tá o quê? Já sei, né? Ordem inversa ou indireta, se houver toda a mudança aí, tá? A posição. Tá bom? O que que acontece? Vamos analisar o nosso primeiro exemplo. Os bombeiros trabalham arduamente. Olha só. Os bombeiros trabalham arduamente. Vamos recordar o que que eu disse agora no começo? Está na ordem direta? Ótimo, está. Por que, professora Patrícia? Porque, olha só, a organização. Os bombeiros, quem é que vem ser os bombeiros na nossa análise aqui sintática? Vem ser o quê? O nosso sujeito, não é? Trabalham. Vem ser o quê? Nosso verbo, olha só. Arduamente, vem ser o nosso complemento o quê? Verbal. Ela está organizada, tá? Vai ser o quê mesmo? Ordem direta. Que maravilha, né? Estamos recordando muitas coisas, não é isso? Vamos analisar agora que o nosso segundo exemplo é a mesma frase? Sim, porém, ela foi o quê? Modificada. Na verdade, houve toda uma alteração aí, tá? Sendo a mesma frase. Trabalham arduamente os bombeiros. Olha só. Está na ordem direta, queridos? Não. Não está. Olha só para onde veio o verbo lá para o início da oração. Olha para onde foi jogado o nosso sujeito. Foi lá para o final da oração. Os bombeiros foram lá para o final. Então, nós já sabemos que é uma ordem o quê? Inversa ou indireta. Tá? Não esqueçam disso. Vamos praticar bastante. Porque o nosso livro do sétimo ano, apesar de vocês terem visto lá no sextoninho, não é? Viram o sujeito simples? Viram. Viram o sujeito composto? Viram. Mas eles ainda irão permanecer na nossa grade do sétimo ano, tá? Não esqueçam do oculto que iremos conhecer. Não esqueçam do sujeito indeterminado que iremos conhecer. E das orações de sujeito que faz parte desse conjunto aqui. Olha a observação que eu pus aí para vocês. Numa oração, o sujeito pode vir tanto antes quanto depois do verbo. Olha só. Tá sendo boa, né? Estamos recordando muitas coisas, né? Ficaram de férias, não é? Aproveitaram. Mas agora chegou o momento, né? Dizem. Tá com força total. Né, queridos? Vamos prosseguir? Núcleo do sujeito. Olha só. Nós começamos, não é? Com o nosso sujeito, não foi isso? Foi. Conhecemos como é que nós encontramos o nosso sujeito. Conhecemos o nosso conceito. Como encontramos, identificamos o nosso predicado. Não foi isso? Tá. Ótimo. Já sabemos. Acabamos de ver o sujeito simples. Acabamos de ver o sujeito composto. Ótimo. Maravilha. Só que agora a gente vai conhecer o quê? Núcleo do sujeito. Olha só. Núcleo do sujeito. Sujeito é uma coisa. Núcleo do sujeito é outra. Vamos partir de onde mesmo que eu havia comentado com vocês do conceito? Lembre-se. Sempre iremos partir do conceito. A partir do momento que nós memorizarmos, aprendermos, né? O conceito a gente vai saber resolver qualquer coisa. Vamos lá. O que que vem ser de fato o nosso núcleo do sujeito, meus queridos? O núcleo do sujeito, ele é formado por mais de uma palavra. Olha só. Mais de uma palavra. Que maravilha. Só que, como ele é formado por mais de uma palavra, nós vamos ter que identificarmos qual é a palavra de suma importância. Qual é a palavra que vem prevalecer, certo? Vamos analisar aqui o nosso primeiro exemplo. Muitas crianças estão brincando no parque. Olha só. Muitas crianças estão brincando no parque. Tá. O que que acontece? Certo? Nós vamos identificar aqui, voltando lá para nós encontrarmos o nosso sujeito. Nós sabemos que aqui o nosso sujeito presente nesta primeira oração vai ser o quê? Muitas crianças. Certo? Eu já sei que isso aí é o meu sujeito. Não é porque eu fiz a pergunta quem? Ao verbo estão. Não é verdade? Automaticamente encontrei quem? O meu sujeito. Só que vocês podem perceber aí que temos aí que esse sujeito, ele é formado por mais de uma o quê? Por mais de uma palavra. E eu disse o quê? Que vai ter que prevalecer a palavra que é mais importante. Não foi isso? Pois é. Tá. Temos aí muitas crianças. Olha só aí o nosso substantivo crianças, sendo o quê? O nosso núcleo do sujeito. Ela irá prevalecer. Tá. Vai ser a mais importante. Tá bom? Então, não esqueça. É formado por mais de uma palavra? Sim. Vou ter que identificar a de mais importância. Quem vem ser mesmo? Crianças. O núcleo. Tá bom? Vamos analisar aí o nosso segundo exemplo. Os amigos de meu irmão estudam nesta escola. Olha só, né? Os amigos de meu irmão estudam nesta escola. Tá. O que que acontece? Vamos voltar desde o princípio. Lembre-se, sempre é voltando do princípio. Tá. É memorizando. Exercitando. Tá bom? O que que acontece? Os amigos de meu irmão. O que que vem ser de fato mesmo? Né? Vem ser o quê mesmo? O meu sujeito. Por quê? Porque o meu verbo está ali. Estudam. Tá bom? Quem estudo nesta escola? Os amigos de meu irmão. Ótimo. Encontrei quem? O meu sujeito. Só que nós não estamos analisando aqui o sujeito. Mas eu estou recordando com vocês. Nós temos que identificarmos agora quem? O nosso núcleo do sujeito. Não é isso? Pois é. Vai ser quem? Amigos meus queridos. Tá. Que vai ser o nosso núcleo do sujeito. Tá bom? Não esqueçam disso. Tá. Não esqueçam disso. É formado por mais de uma palavra? Sim. Foi formado? Foi. Mas o que mesmo? Conforme ali o conceito aqui acima. Tá. A mais importante. Olha o nosso substitutivo. Presente aí. Olha só. Está sendo maravilhosa, né? Esta é a nossa aula de hoje. Nós estamos recordando. Não é verdade? Caramba de férias. Aí curtiram. Não é? De repente pode ter um esquecimento. Certo? Mas agora vamos voltar com força total. Não é isso, meus queridos? Bom. O que que acontece? Tá. O que que nós iremos recordar agora também que faz parte deste conjunto aqui? Olha só. Não é? O pronome como sujeito. É. Faz parte sim. Não é verdade? Nosso pronome aí como sujeito. Ele vai funcionar. Não é verdade? Olha só aqui o nosso conceito. Porque alguns pronomes, eles vão o que? Exercer a função de quê? De sujeito. É isso mesmo. Tá. Irão exercer a função de sujeito. Vamos analisar o nosso primeiro exemplo. Nós participamos da festa. Olha só. Nós participamos da festa. Olha aí o nosso nós, queridos. Exercendo aí a função de sujeito que vem ser o nosso pronome pessoal do caso reto. Vamos analisar o nosso segundo exemplo. Alguém tocou a campainha. Olha aí. Alguém tocou a campainha. Olha aí. O alguém. Quem é que vem ser esse alguém? Um pronome o quê? Indefinido. Ele vai exercer a função de sujeito? Vai. Vai sim. Não é verdade? Olha só como está, não é? Tópia na sala de hoje. Vamos analisar o nosso terceiro exemplo? Tudo aconteceu de repente. Tudo aconteceu de repente. Esse tudo, ele vai funcionar como função do sujeito? Vai. Vai. Ele vai ser o quê? Um pronome indefinido aí. Então, ele vai exercer. Por quê? Porque alguns pronomes, eles vão exercer essa função aí de quê? De sujeito. Tá bom? Então, meus queridos, olha só que maravilha, não é? Nós estamos recordando toda essa aula de hoje, não é? Nosso primeiro encontro aí, sétimo ano. Não é? Não é verdade? Tá? E o que é que acontece? Nós iremos verificar, tá? Que estamos analisando mais uma vez sujeito predicado. Vamos ver mais um exemplo aí? Meu lápis caiu no chão. Olha só. Vamos fazer aqui uma recapitulação agora, final, para nós fecharmos com chave de ouro, essa aula de hoje, não é? Para depois irmos o quê? Para a prática, não é? As cinco questões aí organizadas. Não esqueçam. Organizem aí a mesinha de vocês. O caderninho de vocês todo dividido aí com as disciplinas, o estojo de vocês, a ortografia, a caligrafia. Os meus alunos já me conhecem, eu sou muito repetitiva. Tá bom? Vamos analisar mais uma frase aqui. As estrelas brilham. Olha só. As estrelas brilham. Quem vem ser de fato aqui o meu sujeito? As estrelas. Quem vem ser de fato o meu verbo? Brilham. Não é verdade? Fácil, fácil, fácil. Vai estar presente em futuras o quê? Futuras avaliações, não é? Este assunto, com certeza, de fato, ele vai estar. Porque, apesar de terem visto lá no sexto aninho, não é verdade? Este assunto de sujeito, predicado, mas ele também está na grade do sétimo ano. Sendo que um pouquinho a mais aí, não é? Tá. Meu lápis caiu no chão. Agora eu citei aqui esta frase para vocês. Meu lápis caiu no chão. Quem vem ser de fato mesmo o meu sujeito? Meu lápis. Não é isso? Qual é o meu predicado mesmo? Caiu no chão. Agora vamos analisar esta frase. Ela está na ordem direta ou indireta? Meus queridos, não esqueçam. Ela está na ordem direta. Por que mesmo, professora? Porque ela está o quê? Com o sujeito. Ela está com o verbo. Ela está o quê? Com o complemento verbal. Não é verdade? Agora, a partir do momento que houvesse toda uma alteração nesta mesma frase aí, ela iria ser mesmo o quê? Uma ordem que inversa ou indireta. Então, não esqueçam que os conceitos do nosso sujeito, não esqueçam dos conceitos do nosso predicado, não esqueçam os conceitos do nosso núcleo do sujeito. Ah, vamos lá. Qual vai ser o núcleo do sujeito nesta mesma frase que nós acabamos de analisar? Meu lápis caiu no chão. Quem é meu sujeito mesmo? Meu lápis. Quem vai ser o meu núcleo aí? Qual é a palavra de suma importância aí que vai prevalecer? Que vai ser o meu núcleo do sujeito? Vai ser o meu substantivo o quê? Lápis. Não é isso, meus queridos? É. É isso mesmo. Agora, nós vamos identificarmos agora aqui, né? Que nós estamos agora aqui só recapitulando para reforçar, porque tem que reforçar mesmo. Não é? Aí, para vocês, meus queridos. O predicado, nós já falamos muito de sujeito, né? Para encontrarmos aí. Vamos analisar. Bruno guardou o livro na mochila. Bruno guardou o livro na mochila. Ótimo. Eu sei que meu sujeito aí vem ser quem? Bruno. Qual vai ser o meu predicado desta oração? Guardou o livro na mochila. Porque a partir do momento que eu identificar o verbo, vai ser todinho o quê? O meu predicado, meus queridos. Bom, gostaria de agradecer pela nossa aula de hoje, certo? Tá? Prazer em estar com vocês neste primeiro contato, meus queridos. Teremos muitos. Serão maravilhosos. Obrigada pela atenção de todos, tá? Muito grata pela nossa aula de hoje, certo? E até a próxima. Tchau. Tchau.